A gente vai conversar agora com o Marcelo Paz, que quem está acostumado a habitar o programa, quem está habituado a assistir ao programa, sempre viu ser anunciado aqui como presidente do Fortaleza. Hoje é a primeira vez que a gente anuncia o Marcelo Paz como ex-presidente do Fortaleza e CEO da SAF, que comanda o clube. Duas boas-vindas ao Marcelo e peço que ele explique para vocês, a nossa audiência, o que foi essa movimentação no Fortaleza. Presidente ou ex-presidente atual CEO, bem-vindo ao Seleção mais uma vez. Boa tarde, Zé, boa tarde, Seleção, toda mesa, Conrado, Roger, toda a turma que está aí presente, o Jader Rocha também. É um momento de uma mudança aqui no clube, uma transformação de SAF. A SAF do Fortaleza, podemos dizer que é uma SAF que nasce diferente da SAF de outros clubes, porque a gente não nasce com um investidor, a gente não nasce com a vinda de um capital externo, não nasce com a vinda de um capital externo, não nasce com alguém que vem controlar o clube, e sim uma SAF controlada pelo próprio Fortaleza. Então, a associação, Fortaleza Esporte Clube, é a dona da SAF. Eu saio da presidência, tinha mais um ano de mandato como presidente, saio da presidência e venho para o comando da SAF como CEO, e na SAF do Fortaleza vai estar todo o futebol do Fortaleza. Futebol profissional, futebol feminino, futebol de base. Então, a gente tem essa divisão de tarefas, o meu segundo vice-presidente assume o clube associativo, a Associação Fortaleza Esporte Clube. Eu fico na SAF e a gente vai continuar trabalhando juntos com o modelo, acredito eu, mais moderno ainda de gestão, porque o modelo SAF te permite acesso ao mercado, acesso a crédito, as melhores práticas de governança, e protege ainda mais o futebol de um ambiente político do clube, embora o Fortaleza não seja um clube difícil politicamente, mas a intenção é sempre de dar o melhor resultado possível de campo. Se for para falar no linguajar mais popular, a gente fez esse caminho da SAF para a nossa bola continuar entrando. Presidente, como eleição de clube, o senhor, por mais vitorioso que seja, se submete a cada final de mandato a uma eleição dos sócios do Fortaleza. Como isso funciona na SAF, exatamente? Bem, a SAF, no caso, eu assumindo agora como CEO, tem um mandato de três anos. Então, é um mandato de três anos como CEO. E o clube social tem eleição no ano que vem. Então, tem um descasamento aí entre o mandato da SAF e a eleição do clube social. Justamente para não ter essa ligação tão direta que pode, em algum momento, ser nociva. Da mudança do presidente, no mesmo momento que muda a SAF, ele querer tirar ali um trabalho que possa estar sendo feito por um CEO, um trabalho de qualidade. Lembrando que, quando eu saio na presidência da associação e vou para a SAF, eu perco a estabilidade que eu tinha na associação com o mandato, porque o mandato te dá uma estabilidade, você tem que cumprir aquele mandato. Um executivo, ele está sujeito a chuvas e trovoadas. Se não entregar resultado, ele pode sair no meio do caminho. Mas ele também dá a possibilidade de ir fazendo um bom trabalho, possa ficar por mais tempo, porque está sendo bom para o clube. Então, o modelo feito protegeu esse caminho entre a SAF e a associação para não estar o futebol do clube, que é o coração tão sujeito, tão dependente do caminho político da associação. Vou fazer mais uma pergunta para o senhor, para fechar da minha parte. Nesse ano, o Fortaleza chegou a uma final de competição internacional, que é um resultado extraordinário. Não deu, esteve a um pênalti de ser campeão da Sul-Americana. A gente olha para o Fortaleza e vem vendo um crescimento ano após ano, desde o acesso para a Série B, aí depois ganha B, vai para A, Copa do Nordeste, entre os melhores de Série A, disputa Libertadores, vai para o mata-mata de Libertadores. Bateu no teto, presidente? Ou dá para crescer ainda mais? E já pergunto visando ao ano que vem. Olha, a gente trabalha para crescer mais. Eu aprendi uma frase que nunca acho que já chegou no topo, porque depois do topo só tem descida, né? Depois do último andar do prédio só vai descer. Então, a gente acha que pode ir um pouco mais. A gente está se tornando habitual na Série A, já vamos para o sexto ano seguido, recorde entre os clubes nordestinos, quatro competições internacionais seguidas em cinco anos de Série A. Então, acho que devagarinho a gente pode sonhar em estar almejando coisas maiores, né? Estar disputando fases mais avançadas de Copa do Brasil, quem sabe chegar mais longe. Na própria Série A tentar voltar de novo ao Libertadores da América. Eu não estou prometendo isso ao torcedor. Eu estou dizendo que é algo que a gente pode imaginar, pode sonhar pelo trabalho que vem sendo feito nos últimos anos, mas sabendo que é muito difícil e que o futebol brasileiro passa por uma transformação com muito investimento em diversos clubes, com orçamentos altíssimos e a gente tem que ter a competência para poder, dentro desse cenário, entregar o melhor resultado possível. Marcelo, Jader falando aqui. Dentro desse cenário, você olhando especificamente agora para a questão do futebol, que envolve futebol e montagem de elenco, naturalmente tem essa prioridade também para 24. Mas o comando, Voivoda, para tranquilizar o torcedor do Fortaleza, que eu imagino que esteja angustiado, porque o Voivoda passou a ser um nome de circulação em todos os grandes clubes do futebol brasileiro, sempre muito especulado, especialmente com os resultados que aconteceram no Fortaleza. O Voivoda fica para tocar o comando do Fortaleza, o comando técnico do Fortaleza para 24? Ou tem a possibilidade até de saída por conta de manifestação, alguma coisa que ele possa ter deixado no ar aí para vocês? Como é que está a situação específica do Voivoda? Já, primeiro que é natural a procura pelo Voivoda, porque é um grande profissional e as pessoas querem o que é bom. Então é natural, e principalmente no final de ano, troca de comando em muitos clubes. Mas o Voivoda fica, o Voivoda é do Fortaleza, se apresenta no 10 de janeiro, me reuni com ele hoje pela manhã, traçando planos. Antes dele viajar, lá no vestiário em Santos, reafirmamos o compromisso. Ele tem contrato até o fim de 2024, então não tem o que se discutir em questão contratual, salarial, premiação, está tudo ok. Então ele fica, é o treinador do Fortaleza para 2024. Boa tarde, Marcelo, Conrado aqui. O primeiro fico importante para a torcida do Fortaleza, você já cravou aí, né? Aí eu tenho que te perguntar de mais um, né? Que você falou aí sobre o que é bom, todo mundo quer, e o Caio Alexandre foi bom para caramba, né, cara? Baita contratação de vocês, para mim um dos melhores volantes da Série A no último ano. E aí tem essa notícia, que o Palmeiras está atrás, qual que é a situação do Caio Alexandre para 2024? Bem, Conrado, como você bem falou, realmente o Caio fez uma ótima Série A, jogador de altíssimo nível, criativo, teve gol, teve gol em final de estadual, assistência, é um cara, assim, muito positivo, sabe? O Caio é um jogador que, apesar de jovem, ele tem uma maturidade no vestiário, no dia a dia, é um baita atleta, despertou-se interesse de grandes clubes, o Palmeiras fez contato conosco, mas não chegamos ainda em uma proposta oficial, então a tendência, e não tendo proposta, é que o Caio fique no Fortaleza, a gente está exercendo a compra dele, junto ao Vancouver Whitecaps, da MLS, já pagamos parcelas dessa compra, então não havendo uma proposta, a tendência é que ele possa permanecer por aqui. Marcelo, sempre bom falar com você, estou voltando do nosso Ceará, ontem, estava aí, passei por Fortaleza, Cumbuco, Taíba, Paracuru, Lagoinha, essa região toda aí de flecheiras do Guajiru, sempre uma delícia estar velejando por aí. Mas você falou sobre chuvas e trovoadas, nesse cargo de CEO, que não é um cargo tão estável assim, para ser bem direto, nas palavras mais claras, se tiver nas trovoadas assim, quem te mandaria embora, por exemplo? Roger, primeiro que quando você vinha novamente à Fortaleza, peço que você me mande um WhatsApp para a gente fazer um jantar, bater um papo, se eu lhe receber aqui vai ser um prazer enorme. Quem tem o poder de mandar o CEO embora é o Conselho de Administração da SAC. O Conselho de Administração foi criado também, tem cinco nomes, tem o presidente do Conselho de Administração, o Conselho de Administração tem que ser um órgão técnico, não é um lugar político, não é um lugar para homenagem a quem já fez algo pelo clube, é um lugar de pessoas competentes de mercado que tenham identificação com o clube. A gente formou um Conselho de Administração aqui bem competente, com pessoas muito boas e eles têm o poder de mandar o CEO embora. Você faz parte desse Conselho? Não, não, não posso fazer parte. Como CEO, não posso fazer parte do Conselho. E esse Conselho é também quem vota na troca do CEO de três em três anos, é esse Conselho que vota também? São cinco? Exatamente, hoje são cinco. O Conselho de Administração pode ser de cinco a nove nomes. A lei da SAFs, ela deriva muito da lei das SAs, de empresas de capital aberto, então vai de cinco a nove nomes. O nosso compôs inicialmente com cinco. Marcelo, muito obrigado pela participação aqui no Seleção, sucesso nessa nova etapa do Fortaleza e que 24 seja mais uma vez um grande ano para vocês. Até a próxima aqui no Seleção. Muito obrigado, Rizek, obrigado a todos da mesa, satisfação, contem comigo sempre que precisarem. Um abraço, sucesso ao Seleção. Obrigado, presidente. Ou se ou, a partir dos últimos dias. Fortaleza, então, fica com o Voivoda. Todo ano surge essa questão e todo ano o Fortaleza garante e ele começa a temporada. Tchau, tchau.